Então tá, petes e carpetes. Tá precisando de tapetes, carpetes, forração? Casa Renato, aqui eles tem 60 anos de tradição, sabem tudo, tudo, tudo nessa área e manjam mesmo, são os bambambam do pedaço, falei? Então com uma promoção especialésima, quer ver? Vou começar aqui junto com o Daniel que vai mostrar em detalhe pra vocês tapetes tipo persa. Esses aqui ó, que eu estou mostrando pra você, são na metragem 60 por 1, 60 por 1, vai cair tudo aqui, socorro! 60 por 1, o preço? 3.800, tá? 60 por 1, 3.800. Agora, se você quiser um pouquinho maior, tem esse aqui também, mesmo tapete, tapete tipo persa, na metragem 1 por 1,50, saindo por 17 mil. Fora isso, esse mesmo tapete, eles tem na metragem 1,50 por 2, 2 por 2,50, 2 por 3. Mas tapetes importados, tem de montão, tem de várias procedências, eu vou te dar um exemplo só pra você ficar babando. Mostra aqui, Daniel. Esses aqui ó, são do México, são tapetes mexicanos, ihá! 90 por 1,40, 38 mil cruzeiros, tá? O mesmo, mexicano também, só que na outra metragem, mostra aqui ó, maiorzão, 1,40 por 2,30, saindo por 88 mil cruzeiros, certo? Isso fora a promoção especial em forração, que tá aqui na minha mão, deixa eu ver se dá pra mostrar legal, aí eu me atrapalho todo pra abrir aqui ó. Forração 4 milímetros, sabe quanto que você vai pagar? Não sabe, né? Eu falo pra você. 2.500, 1 metro quadrado. Meu, tá de graça, 2,5 metros quadrados, afim se interessou. Casa Renato, domingo eles estão aqui das 9 até as 4 da tarde, promoção até quinta, o endereço é Rua Augusta 398 Consolação. O fone é o 255-4926. Por falar em telefone, pode ligar pra pedir um orçamento gratuito, vou repetir, 255-4926. Casa Renato.